O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu gostaria que não fizessem mais isso. Quando tiverem alguma coisa urgente para conversar comigo, não há nenhum problema, vão lá para o palácio, pode ser às duas da manhã e me chamem, como eu fiz com os taxistas já mais de uma vez. Isso é uma coisa que não é bom para ninguém. E, sobretudo, eu fico chateado por causa dos residentes lá da região, que são incomodados. Você sabe que as manifestações são agressivas e, às vezes, até elas geram ocupações de lugares públicos. Sempre tem um temor, as pessoas têm um temor também que as suas casas sejam invadidas por uma movimentação desse tipo. Então, eu acho que foi ruim, o episódio já passou e eu digo aqui publicamente, eu separo. Quando tiverem alguma manifestação que queiram fazer de manhã cedo, de madrugada, vão lá para o palácio. Se tiver que ter minha presença, eu vou lá para o palácio, não há problema nenhum.